MÚSICA MÚSICA Eu quero ir na cidade Já que o campo me oferece Eu lá na cidade tenho Que eu lá na cidade tenho Vem, és por quem me padece Fui colher ou arrumar Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Tenho aberto no ramo Estava madura no ramo Estava madura no ramo E o namo caiu ao chão MÚSICA Agora tem aquela malta Se tiver uma cadeirinha Aqui três ou quatro, né? Na sacanhe Esteja à vontade Estava madura no ramo Estava madura no ramo Para que os povos não beijam Para que os povos não beijam Perder o coração Estava madura no ramo Fui colher ou arrumar Estava madura no ramo 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 Muito bem, muito bem, temos aí doze, doze. São uns doze. Não sou da tua geração. Temos chineses aí? Ah, chineses? Não, nada. Japoneses só. Está aí uma chinesa, não sei senhora. A gente temos um... Temos um... Portanto, se conhecerem para aí alguma chinesinha, a gente... Estamos dispostos a fazer criação. Já tentámos uma vez, porém? Normalmente quem dá o macho fica com o ponto... Não, escuta lá. Ó Pedro, a gente tentámos uma vez com um jogador de futebol que agora está no Porto. É, o Nakajima. O Nakajima que estava no Portimonense. É, mandámos um mail, é verdade. Mandámos um mail a dizer que naturalmente estávamos muito aborrecidos, porque o Portimonense é futebol clube. A gente mora em Portimão, é verdade. Então estávamos ali pertinho e a gente sempre estávamos um bocadinho aborrecidos com a situação porque eles tinham um chinês. Porque se tivesse uma chinesa, a gente até podia fazer criação. Mas que ainda é assim, a gente mandava-o na mesma para experimentarem. E ele foi, experimentou. Aquilo acho que foi um sucesso. Não pegou, mas gostaram bastante. Porque até depois tivemos também convite do Sporting e do Porto para ir lá também cobrir. Foi eu ou não fui, Zé Carlos? Do Benfica. É que a gente não teve nada, não sei porquê. Acho que aquela malta não gosta nada disso. São, pá, é outra coisa. Não sei se há aqui pessoal do Benfica, se não há, se... Pronto, mas normalmente... Pronto, agora vamos lá continuar. Portanto, àqueles que já conheciam os braços adorados, nossos parabéns pelo vosso excelente gosto musical. Obrigada. Ou aos outros demais que não conheciam, ficam então a conhecer esta noite com o convidado, Marco Vieira, que é bastante do vosso conhecido. Nem é filho da terra, mas é tado igual que vosso chinês. Acariaram-no. A gente acariou este e vocês acariaram aquele. Pronto. Portanto, sabem o que é que custa acariar-no. Isso, como mais, não é? Ui, é um cavalo. Isto, como a rosca, é um disparate. Mas já comei mais. E agora parece-me que ele está um bocado mais magro. Vão lá embora. Ainda vi o meu chinês a começar a falar. Podem entrar, tem aqui lugares ainda. Podem entrar. Pode vir, minha senhora. Não se paga nada. Não se paga nada. Aí vai entrar pelas traseiras. Ah, sim senhora, esteja à vontade. Quando quiserem, meus amigos... Dê-lhe forte. Este é o nosso medley. Uma música que hoje, habitualmente, chamamos de empreitada. No Algarve, para ser mais internacional, damos-lhe um nome chique. É o medley. É o medley. O que é o nosso medley. Amém. Tem-lhe no quintal linguaio, junto ao canteio da Ordem, tem-lhe no quintal linguaio. Maria da Rocha, do alto rocheito, quem namora a rocha, quem namorou a rocha, namora-se em pedo. Namora-se em pedo, medo de dedicar. Maria da Rocha, Maria da Rocha, da Rocha, meu Pai. Amém. Eu subi ao cedo e ao alto rocheito. Eu subi ao cedo e ao alto rocheito. Eu subi ao cedo e ao alto rocheito. Vi um passarinho que está madruguinho como o seu filho lá no arboreto. Vi um passarinho que está madruguinho como o seu filho lá no arboreto. E aquela menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco e aquela menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco. E aquela menina do leicinho branco. Já me perguntou se eu era do campo e aquela menina do leicinho branco. Já me perguntou se eu era do campo e aquela menina do leicinho branco. E aquela menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco e aquela menina do leicinho branco. E a menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco. E por os primeiros que devem chamar. E a menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco e aquela menina do leicinho branco. E a menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco e aquela menina do leicinho branco. E a menina do leicinho branco já me perguntou se eu era branco. E aí, 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 aí. Tu trocaste aí? Continuas com isso? Ora então senhoras e senhores e vamos dar continuidade a este espetáculo musical. Onde teremos várias marionetas. Olha lá a vã radiofónica. É verdade, é verdade. Eu podia muito bem trabalhar na rádio. Na rádio foi, é. E mesmo até... Não me imagino com um número 10 nas costas preparado para bater o livro. Chega junto da baterala de canto. Olha para o pescal de lenha. Vê que o gajo estava... Não é assim? Nada, claro. Ora bem. Já jantaram? Já. Está tudo confortável? Tudo bem? Onde está? A gente já também. Estivemos comendo. Bobemos. O medijinho, pronto. Tem um intestino muito rápido. Também teve que... Está aqui tudo preparado. Isto é até às 3 da manhã, não é? Tinha fazendo estragos logo aqui. Pedro, é até às 3? Ficamos até às 3? 3 e meia? Sim senhora. Não tem nada combinado para amanhã, não? Está bem. A gente também não. Os chineses já vão consultar. Ah, os chineses temos que ir deitá-lo depois. É verdade. Não podemos. Já está. Esqueci-me disto. Esqueci-me disto. Ele tem um som... A gente já fala do som mesmo. Marquinhos. Uma boa rocalhada. É o grupo que a gente tem. É verdade. Acho que temos diversos. E múltiplos grupos. Este é o do canto. Além disso, temos também o grupo do romance. Temos o grupo das cantoras brasileiras. cantoras. E digo cantoras porque é o chinês o protagonista. Com uma cueca de fidentala. Umas laranjinhas no sutiã. E um cacho de bananas na cabecinha. Temos também o do reggaeton. E temos o do cu duro. Onde novamente, e para não destoar. Os chineses assumem o seu papel principal. Uma vez que é o gajo ter o cu mais duro. É ele e eu. Somos os mais rigos de cu. Mas ele é por causa da comida. É a moda de um creme que é compro no litro. Então a gente tem o cu molinho. Aquilo é pouco pá. Aquilo traz um boiãozinho pequenino. Aquilo dá só ali para uma nalga. Cada vez que compro tem que comprar sempre aos dois. Motos que... Né? É o Q10. É o Q10. Para apresentar as duas nalgas tem que ser com... Pronto. Mas a gente fica para estas zonas. Podemos dizer nalgas, não é? Pronto. Não, é nalgas. Nalgas. Pois, é mais fino. É, é mais fino. Nadas ou bochecha do cu. Dizem assim. As pessoas dizem a nádega ou bochecha do cu. A gente quer uma boa nalguinha, não é? Pronto, é isso. Uma boa nalguinha. Eu tenho. A melhor nalga é a tua, não é? Olha, acho que nunca tive tanto tempo a falar de nalgas em palco. Aqui mais... A área é a tua, não é? Sim. Uma boa nalguinha. É bonita. É bonita. Já estou a dizer algo de um cu. Algo de uma mulher que gosta de um homem sem cu. Anda ali um homem ali. Ali parece que não tem nada. Deixa o cu em casa. Aquilo é um cu. Aquilo é quem? Que não é nada. Agora, se repararem, os homens gordinhos estão muito mais jetosos do que os magros. Vejam as mulheres e tudo olham para dois moços. Um gordinho e um magro. Quais é o que elas escolhem? O que tem cara de fome? Parece que passa dificuldades. Tem? Vamos escolher um gordinho assim, olha. É bastardo. O moço está além. Espalhem-te a ti. É verdade. De certeza come ali que num cavalo. Fratura de capitale. Para comer. Com fora. Com fratura. Agora aquilo ali alguma vez. Aquilo come alguma coisa. Está ali. É uma barrigada de fome. Escolhe um gordo. Bom. Gotinha. Gotinha d'água. Estão jogando. Estão jogando. Estão jogando. Na ponte de beber água Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amor Quem o perdeu tinha amor Quem o achou tinha sede E dá-me uma gotinha de água Dessa que eu oi socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota a ver E há uma gota a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a argola Quero cantar como a argola Como a argola ninguém canta Agora quem souber é seguir entrando no refrão Porque aqui com a saudade a gente sabe isso Vamos ensinar aqui ao Nelson Como é que se canta Para cumprir minha sorte Tenho na vida um desejo Que é cantar até a morte Que é cantar até a morte Que cantiga-se ao alentejo Para ele E dá-me uma gotinha de água Só vocês, vem Peça que eu oi socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota a ver E há alguma gota a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a argola Quero cantar como a argola Como a argola ninguém canta Quero cantar como a argola Quero cantar como a argola Quero cantar como a argola Como a argola ninguém canta Muito obrigado! Tu ainda nunca viste uma rula turca? Estás aí tu falando. Tu já viste alguma rula turca? Acho que até tem uma marrafinha. Caruxa, não estou lá este ano. Foste lá? Viste lá alguma rolinha? Não, foi que levou a mulher. Oh, levou uma rula ao guardia. Nasci de criada, não é? Aí, tomava uma rula na mão. É verdade. Minhas duas bandas. Olha, quer dizer, a sociedade falou aí na Alguinha. Agora falamos em rula, as pessoas disseram, olha, teve aqui um grupo, os moços até eram muito porrer. Falam, viram cá muito de... pronto. Mas isto é só às vezes. Por acaso, ainda nunca tinha acontecido. Já tinha. Ah, costumo falar um pouco de Nalguinhas. Agora então a próxima música é uma música de Interaction. Interaction. Viste como eu percebeu, o gajo percebeu em inglês. É uma música que... Oh Marco. Como é que isto é aí? Isto tem aqui um panorama. Tem um panorama. Tu percebes mais disto de bailes que eu. Assim fui a pouco bailes. Vamos fazer uma recriação histórica. Vamos fazer uma dança de roda à moda antiga. Para isso só precisamos de voluntários. 20, 30. Vamos lá agora, senhoras e senhores. Eu vou vos explicar uma coisa. Vão aqui chamar-lhe a dona Glória. Vão ao fundo, lá ao fundo. Venham, venham. Srs e senhores, isto é tal e qual, como a minha Maria lá em casa. Venham. Ficam com pena, né? Ficam com pena, né? Mas depois aqueles que vão, gostam. Ficam com pena. Sabe o marido? Ficam com pena depois. É verdade. Olha. Está feito. Pai Pedro, este gajo contra falar, hein? A gente corta-se do pio. Não vale a pena. O moço não acrescenta grande coisa a isto. Então não arranjas mais, Marcos. E, entretanto, isto para vos dizer que quem quiser, eu vou fazer a voz radiofónica que dá mais convicção. Srs e senhores, quem estiver interessado em participar na roda que o Marcos está a orientar, os Braça Dourada têm todo o prazer de oferecer uma viagem paradisíaca à Praia do Val. Mas abalam o lado ao pé. Ainda fiquem lá pensando que é daqui até lá. Estes são em táxi e gastavam uma fortuna. E se também estiver interessados, podemos deixar o nosso chinês nesta excelente localidade. Olha, já estamos bem. Falando nisso. Como é que se chama ali a churrasqueira onde a gente foi? Isa. Gostámos. Um bom frango. Um bom soco frito. Mais cinco, Marco. Mais cinco. Um bom medronho. Marquinha, então. Marco, chegas cá, está a ponta-bouca a arrebentar. Vocês vão ao meio. E vão começar a rodar para o lado esquerdo. Quando dissermos virou, mudam de direção. Um bocado como fez o José Castelo Branco. Virou, muda direção. Mas passam na cadeia ou não? Como o Monopoly. Vamos lá para rodar. Então muito obrigado. Podem começar para a esquerda. E um, dois, um, dois, três, quatro. Quem não dança, bate palmas. Fala só. Vai de centro ao centro ao centro. Vai de centro ao centro ao meio. Agora é que eu vou andar. Com o meu amor em passeio. Com o meu amor em banho. Com o meu banho a passear. Vai de centro ao centro ao meio. Agora é que eu vou andar. Agora é que eu vou andar. Virou! Vira! Vira de centro ao centro ao centro. Vai de centro ao centro ao meio, agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio, com o meu amor em passeio Com o meu banho a passear, vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar E agora aqueles que não foram até com igreja, que é verdade, é verdade Mas é aí, à próxima, beijavam E a volta de uma linha de estrelas no céu, todas numa carreirinha Assim teus beijos corressem na tua boca Vai de centro ao centro ao centro, vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio, com o meu banho a passear Vai de centro ao centro ao meio, agora é que eu vou andar Vai de centro ao centro ao centro, vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio, com o meu amor em passeio Com o meu banho a passear Vai de centro ao centro ao meio, agora é que eu vou andar Com o meu banho a passeio, com o meu banho a passeio A história, mas desta vez ela vai sair Pois então os Braça Dourada são um grupo de canto alentejano As nossas músicas acentam essencialmente No cancioneiro alentejano, temos uma outra tira gostos Que é essencialmente para isso, mesmo para tirar o gosto E dar vontade de ouvir outra vez o canto Isso é quem? Olá, vizinhança! Estão gostando? Estão gostando? Estão gostando? Estão gostando? Mas continua um bom sujeito todo, não é verdade? Pois é Bom A gente é aonde? E a parte de explicar um bocadinho o que é a gente É um cancioneiro Exatamente Pois até como é que isto surge? Um tiro a gosto Um tiro a gosto Bom, isto já vem muito antigo Porque é... Um tiro a gosto Os Braça Dourada nasceram em 2015 Mas nós já nos conhecíamos do tempo de faculdade em Beja Porque o Nelson é de Lisboa Hoje estou aqui a contar a história toda verdadeira O Nelson é de Lisboa, nasceu em Lisboa Filho de pais moçambicanos E é esta E eles são chinescos Não acreditam? Ia dizer para eles de espírito, mas não É que tem um sinal aqui que diz isso Filho de pais moçambicanos O pai dele tem também origens macaenses E é por isso é que ele nasce com este aspecto de francês Entretanto nós conhecemos na escola Eles eram da mesma turma Este moço quer dar-lhes o estrelo E esse outro Beja Tem sido polido por ti Sim, é que tem orientado o moço Ele não sabia ainda nada E entretanto Eles conheceram-se E começaram a gostar muito um do outro Ai Não, 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 não Ainda hoje? Ainda hoje? Gostam E até já são quase parentes porque são compadres É verdade É verdade São padrinhos de casamento De um e do outro e tal E não sei quem E pronto E acho correto Quando um gajo É assim Se eu convidar alguém para padrinho de casamento O outro também me deve convidar a mim Até eu gastei o dinheiro O outro gasta comigo Às vezes é sempre o mesmo dinheiro Vai bem Um gajo até diz assim Quanto é que eu te paguei do fato? Ai foi não sei quem Então escuta Eu gosto deste Mas isto é desse preço Para fazer este Então hoje a gente estávamos com conversa Dizemos assim Escuta não te pague mais fato nenhum Andava o chinês para ir querer arranjar outra Era só o que faltava Estou só em fato Já ficava escaríssimo Ao menos que depois arranjou-te padrinho Solto para castar E um segundo fato Tu já viaste Já está vencido Bom e depois é para isso também Porque nós conhecemos bastante bem Também Calma Bem Nas tunas Andávamos nas tunas Depois viemos Acabámos o curso Viemos trabalhar para Portimão Eu e este Este conhecia aquele Eu conhecia aquele E depois entretanto Começámos nas jantaradas E petiscadas E cantando a moda E o grupo foi nascendo E a gente cantava sempre Aquela música do verão O verão e os homens A brasa dourada e celeste E então disse Até ainda cantamos a da brasa dourada Brasa dourada vai Brasa dourada vem E ficámos os brasa dourada Vocês estão a ouvir isto E ainda ninguém sabe disto Isto é a história verdadeira Todos os anos fazemos um almoço Anual Além dos Anos no Algarve Exatamente Já vai na Edição o quê? Uma carrada delas Décima primeira edição E este ano já não tem Sítio para fazer Porque é sempre Todos os anos a aumentar O número de pessoal Já não há restaurante Que leva tanta gente Porque os além dos anos Estão lá em Forte Quem é que aparece lá um dia? Marco Campanissa Sim olha lá o moço Canta bem Toca bem Olha lá Toma-te vai buscar Mais gente Conta bem Canta bem Que mais gente E disse assim Escuta vamos acariá-lo também Vamos acariá-lo também E aqui está ele Está mais gordinho agora também Porque com a gente é assim Já usa gravato Já usa gravato e tudo Agora o próximo passo É a gente cortar a barba E comecei a comer arroz Qualquer dia veste o fato Do chinês Escuta Mas que seja só o fato Não é? Não devem fazer trabalhos Amaro E além disso Depois o marquinho Metemos numa gravatinha E tal Também Olha Deve como se não Toma uma banhoquinha Uma boa profundozinha E Ficou gentoso Não é? Pronto Esta é a história Dos braços a dará E começámos em brincadeira Também se precisar De um bom truço Do chinês É só meter a parte de castanha para trás E a barba amarela para a frente Não é? Isso era sumoso Se não soubesse estilos Isso é verdade Se haviam que casou Era lá na cabeça gorda Conhecei uma terra ao pé de beja É 11 quilómetros E então o gajo ia casar Isto agora Mas ele já contou o final da história Mas é verdade Isto é verídico O homem ia casar E não tinha truços Isto é isto é uma vergonha Até que eu vou-me a casar Diante da mulher E não tenho uma coisa Vestida aqui por baixo Não tenho nada Vê logo out Isto é um plintra Caser com um plintra E foi a do vizinho Que tinha um par de ciroilas Sabe-me o que é uma ciroila Não é? É aqueles boxes Até aos pés É uma cueca até aos pés Não é? Aquilo é uma roupa interior Mas é uma cueca grande É boa para o frio E o gajo não sabia vestir aquilo Nunca tinha visto E começa a olhar Isto mete-se por onde Também não tenho coisa que saber Mas o gajo também era um bocado parvo Se calhar era dar-lhes os trevas Vai saber, hein? Vai saber, hein? Era ter primo E entretanto O homem não dava aquele vestido Que foi de Ah, vizinho Chuta lá, ajude-me lá Até não ser vestirista Até vou casar maluco Nem ser vestirista Ah, não tem nada Que enganar, porra Se é parte amarela Para a frente E a castanha para trás Pronto Isto para terminar aqui A conversa dele Até começa as piadas Por fim Tal é este entretener Bom, senhoras e senhores Após termos desvendado A nossa história Para a TV Zorra A verdadeira história Dos Brasa Dourada Vamos começar então Com o nosso momento gastronómico Quem é que sabe fazer Daquilo uma assurda Levanta o braço Nunijinho Podes levantar também Tu sabes Não tenham medo, hein? Os chines não sabem É mentira Não sabem Os chines nunca comem Um chão na vida Sabe, Leilo, o que é comer? Este ano vai comer Um boas chão Mas isso tem a ver Com as sortas O homem não sabe nada E um xixito? Um xixito, sabe, Leilo, um xixito Uma perca Não sabe nada Ah, só comem douradas E rubalos E salmões Cruz Cruz, ainda por cima Viveiro Há vezes um gajinho Estou tão farto de comer Porra, o que é que eu vou fazer De comer? A mulher não sabe Eu não sei O moço só quer é frango E pisa Pô, já estou farto de frangos E pisas, igual Está quieto O teu pai está gordo E a mulher dizia Já está farta da comida Não sei o que Avíamos ser Eram chineses Mamam tudo cru Um gajo não tem o que fazer Olha para o frigorifico Deixa lá ver o que é que aqui tem Olha, tenho aqui um pedaço Aqui de peixe Deixa lá ver se está bom Papam-no logo Só de abrir o frigorifico Petisco o neve Mamam tudo frio Como é que tu comes Essas coisas? Tu gostas de sushi? Sabes que eu aprendi É, o moço está é chinês Eu aprendi um ditado Lá na China Aprendi o ditado lá na China Que é Cão que ladra Está cru Olha, aí é um bom ditado Pois Mas não foi na China Bora bem Vamos lá embora aí O nosso momento gastronómico Assessor de Adalho Alhos, coentros e sal Também se faz com coelho Esse prato do que afinal É bem do nosso valentejo Depois dos anos pisados E com água a ferver Corta-se o pão ou esboca-do Está pronto para hoje Está pronto para nos morrer É fácil fazer Há pouco trabalho É água a beber Coentros e ar Coentros e ar Se água a beber Há pouco trabalho E é fácil fazer Com um paninho maior E o rámano a acompanhar O azeito fino e puro Não há melhor paladar A zona de macalhavo Com azeitonas pesadas Também não é nada mal Com umas jardinhas É fácil fazer Há pouco trabalho É água a beber Coentros e ar Coentros e ar E água a ferver Há pouco trabalho E é fácil fazer Antigamente era para aproveitar o pão duro Hoje em dia eu me iguaria Se ele chovesse É que isto é tão fácil Conhece a mentira Lembro-me quando era moço Antes de ir para o trabalho Aldra Comer ao pequeno almoço E uma boa sorda d'água Já a minha avó me dizia Pedro com a sorda d'água Pedro com a sorda d'água Passa este porto como avó E tens força no trabalho É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a beber Coentros e ar Coentros e ar Se água a ferver Dá pouco trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Já a minha avó me dizia É água a beber Coentros e ar Coentros e ar Coentros e ar E água a ferver Dá pouco trabalho E é fácil fazer Já está! Muito obrigado! Vamos lá ver se vocês sabem isto ou não E é fácil fazer Dá pouco trabalho E é água a beber Coentros e ar Coentros e ar Coentros e ar E é água a beber Dá pouco trabalho Dá mais uma com força agora É fácil fazer É fácil fazer Dá pouco trabalho Tem que se ouvir na Zambuljeira É água a beber Coentros e ar Coentros e ar E água a beber Dá pouco trabalho E é fácil fazer Já está! Muito obrigado a todos Vamos lá falar nisso ao acordeiro Porque tem que se ouvir na Zambuljeira Gostava de vos dizer que amanhã vamos estar em Messines E depois na Zambuljeira vamos estar quando? Ah, isso é só dia 20 É no Polvo Está bem? Mas é aqui pertinho É dia 20 e quem? 20, não é? 20 20, 20 20, é verdade Vamos estar no Festival do Polvo Não sabem nada Então, mas é preciso de ir para quem? Não é para me dizer essas coisas Tens que orientarem isso, pah! Uma boa agenda eletrónica Então vamos estar no dia 20 na Zambuljeira do Mar No Festival do Polvo Quem não gostar de polvo Há com certeza outro tipo de iguarias Mas a música será esta Portanto, não tem muito por onde fugir Não, mas com algumas surpresas Sim, com certeza iremos ter algumas surpresas Estamos em conversações já Finalmente temos quase as chinesas anãs Para vir Porque, como sabem O carro é de 5 lugares E elas têm que se acomodar Bem, pois têm que ser anãs Disso não prescindimos Até pode ser outra nacionalidade Mas chinesas têm que ser Anãs têm que ser Sim, Macaense Ok A gente já pensou, foi em trocar-te a tipo Tu ocupas dois lugares Por um... Tu ocupes só um Ou se já cabiam anãs as chinesas? Já não houve quatro anãs Na vez agora com este Peraí, pensa Peraí, pensa Peraí, vou a moar, pai Vou a moar, pai Pensa lá agora um bocadinho Pedro, o que é que a gente combinou? Quando o gajo fala, corta-lhe o pio, pá Assim não pode ser É porque ele tem vindo a melhorar Ele tem vindo a melhorar E quiçá vai-me ganhar E a gente não pode deixar, não é? É pago-te um copo Ora bem, senhoras e senhores Nós que somos o grupo Talvez mais internacional Que passou por estas paragens Nunes vindo de Aljustrela Esta mãe arrebentou-se das águas Estava sobrevendo Paris Tinha de fazer uma atarragem de emergência Nasceu em Paris, é francês Aquilo ao fundo é Macaense Proprietário da escola de música tradicional Do Alentejo Portanto isto é uma mistura Um bocado assim, muito tamanhosa Eu sou de Beja Nascido e criado Lope Dado por o veterinário lá da terra E tem chip, não é? Tem chip Queres ver onde é que ele está? É aqui no pescoço É melhor E sente-se E sente-se, vai lá Para cá se tem aquele cristinho Mas eu te trato a disso amanhã Este docinho Dizem os torcedores Que nasceu algures entre Serpa e Taiwan Numa loja de chineses Se é verdade ou mentira não sei Mas se quiserem no final do espetáculo Temos a mala do carro Cheio de carregadores de telemóvel Capas Vídeos temperados Temos tudo Não sei se há por aí muitas lojas dessas Se quiserem ficar com ele A gente está a vender barato Falámos que íamos ter bastantes surpresas No Festival do Povo Espera aí que ele já pensou Vai dizer agora Não, e agora vamos ter uma surpresa esta noite Vamos Canta Lentejano de Património e Material da Humanidade A Para do Fado Que também é um estilo musical Que tem representado Portugal cá dentro e lá fora O canto cada vez mais a ganhar terreno E hoje vamos cantar um fado ao nosso estilo Um fado... Sim, no fato destes modernos Tal e qual como aos brasas somos moços modernos Usamos a boina ao contrário e tudo É verdade Ah, devemos começar a fazer um espetáculo Só assim com um toquezinho de dedo E com a boina ao contrário Com um toquezinho de dedo De dedo, de dedo São muito agulosos, velho Ainda é um toque que sabe, né? Se não há mestres Toquezinho de dedo Oceano Pacífico Tenta músicas separadas As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade São as lembranças que doem Ou fazem-me sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que eu tive contigo E acabei por ver Há dias que marcam a alma E a vida da gente Aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado Em cruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida Gritaram à cidade Gritaram à cidade E o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes morreram A chuva, o rio e calor Em segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Muito obrigado a todos Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado França, Espanha, Canadá É verdade Temos alguém estrangeiro hoje Está alguém estrangeiro? Sou a gente é que trouxe um estrangeiro Sou a gente é que temos É estrangeiro, amigo É francês É francês É francês Parle-lhe francês Parle-lhe francês Oh, oh, oh Essa é para o grupo das brasileiras Vai lá mudar de roupa para as suas, veremos Temos algo, essa é para o disfarce Mas se é se trouxeste o sutiã Olha, falando em mamas no outro dia fiquei um bocado triste Fiquei um bocado triste Porque agora eu comecei a fazer ginástica Porque a minha mulher diz quem é que estou gordo Olha lá, mas já se nota Quem é que estou gordo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ando lá há três anos E está lá o treinador E agora já não há treinadores Agora são coach Um coach Sei lá o que é um coach Mas dizem aí Ah, não sei quem Este moço é que é o coach Dizem assim Mas o moço anda também E é coach Não é que fazia coach Vê lá Andas bem, estás disfarças bem Não é verdade Agora já não há coach Já ninguém corre Agora é running Né Já ninguém faz nada Do correr normal Sei lá Nem sem running Nem sem fazer isso É só sem correr normal Agora vai lá o running E o que é isso? Bom, e este moço lá o coach Disse-me Ah, tá vá Agora vamos fazer o seguinte Vamos dividir isto em equipas e tal Não sei quem Tá vá Quem tem mamas para além É Quem até não tem Pronto E foram as moças E eu E assim moças Este é aqui É o nosso sítio E ela Tentei mamas assim Tenho Um coitinho Então E havia uma que disse Ó tem mamas cá é minha Assim assim ó porra Também não dicas isso Então Mas até por acaso Acho que era verdade Dizem assim Para que é que uso o chute? Até não uso e não vai faltar Bom De vez em quando perco-me E estávamos falando de quem? De quem? Ah do subiu Por acaso não era Eu um dia vou fazer um espetáculo sozinho Tenho preciso de vocês falar alguma coisa ó Nada De vez em quando eu perco-me Agora já viram que é bom É É uma questão deste Visão empresarial É porque a gente gosta de te ouvir É sim amigo É sim Ouvimos-te uma viagem inteira Chegando a setembro Porra está vivo Calado Vi calado o caminho inteiro Isto tem sido um turné muito cansativo Vimos por dimão hoje Ainda se calou o minuto É mentira É mentira Olha lá Estão Estão de viagens dormindo Sabe lá tudo Parabéns senhoras e senhores A próxima música é uma música de interação também Portanto para bom entendedor Interaction É uma música onde nós iremos fazer uma parte E vocês irem fazer outra Até porque nós temos que ir descansando um pouco Tal e qual como o coração É um órgão que vive muitos anos Porque o mesmo tempo que trabalha É o mesmo tempo que descansa Isto é bonito, hã? É bonito ou não é? E eu é igual O mesmo tempo de trabalho O mesmo tempo de descanso Às vezes eu digo Você não está aqui para trabalhar não Já trabalhei Agora estou a descansar Daqui um bocadinho já atendo Depois quando Já descansei ao mesmo tempo trabalhei Para isso é que a saúde vai como bem É verdade Exatamente É por isso que a saúde vai como bem Vai como se pode Pagar 100 milhares Estou a brincar E até de graça aí Oi 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 Agora é que eu estava a brincar Olha aí Olha aí Daniel Cordeiro Vamos mudar de assunto Daniel Cordeiro vai fazer de artista Eu irei fazer de público Que é onde eu me sinto bastante bem Ah Pode puxar Pode ir lá sentar também Posso me sentar Então vamos lá ver se isto Isto tem cabo amigo Então isto é comum Oh Pedro isto tem cabo Tem cabo que chegue Então isto é comum Já explicaste as pessoas Não não A gente esquece-se de uma bobina de 27 metros Vamos lá ver aí O ritmo O ritmo é este E agora também Vê se isto está aqui porra deste lado Parece-me que está bom oh Pedro Ouve-se bem Vocês estão ouvindo isto bem Hum Minha senhora e a mantinha Ai um casaco Pensei que era uma mantinha Eu vejo muito mal ao longe Eu peço também Isto é que eu gosto Eu gosto de me aproximar Agora que a Daniel Cordeiro vai fazer de artista E irei fazer de público Tem dois ritmos Um ritmo mais lento E ao seguir um ritmo mais acelerado Como quem diz Primeiro batem duas E ao depois batem outras duas Mais rápido Mais rápido Mas o que é aí? Palmas Ai um menino que ficou logo aí Um bocadinho aí Vamos lá ver que isto é um programa Ajustado para todas as famílias O Com Menos Bargonha aos Chinês Estou preparadíssimo Bora lá aí Eu ia pela rua quando ouvi Vocês Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi Agora é mais rápido Espera aí Espera aí que eu vou-me a ti E logo respondi Espera aí que eu vou-me a ti Não tá mal Não tá tá Porra Não tá mal Até pior que isto é um filho bater num pai com um ansinho Tá péssimo um ansinho Não sabes o que é um ansinho Tu não sabes o que é um ansinho Vendo a França Vendo a França Vendo a França Este é escrito a primeira vez que veio ao Alentejo Vira-se para o pai e diz assim Oh papá Olha lá que cãozinhos tão lindos Era um rebanho de ovilha Portanto dá para ver o que é que aqui está armado né Vinha de Lisboa Cuidam que o leite vende dos pacotes Vende das vacas Cuidam Mas também é normal até só ver os bichos nas quintas pedagógicas Não é É assim a vida A gente temos a felicidade de viver no meio dos bichos E de ver as coisas de perto E conhecer as coisas E fazer um queijo Sabes fazer um queijo tu Até tu moras em Portimão Até mas mora em Portimão há meia dúzia de anos Porra, tu queres ver agora? Queres ver agora? Queres ver agora que eu não sei nada Sabe lá tu Sabe lá tu Sabe lá tu que é um requeijão, um almece Tu sabe lá que é um almece Ih da minha vizinha de Lima Tchhh Tão bom Quero comer um bom almece Porra Olha o cordeiro nem gosta de queijo Está a falar Tão umas sábias Não se esquece de Lima São senhoras conhecedoras É um parque Basicamente é um parque Não vês que isto o moço é uma senhora conhecedora disso? Bom Senhoras e senhores, vocês afinaram as palmas Sim Não se estranham com coisas colaterais Fixem-se em mim Ouçam a minha voz Ouçam a minha voz Ouçam a minha voz Fechem os olhos Sintam o vento a bater nas vossas ventinhas Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi Espera aí que eu vou mexer E logo respondi Espera aí que eu vou mexer Arreca DJ E agora aqui chegámos para cantar umas cantigas E agora aqui chegámos para cantar umas cantigas Somos braça doirada, rapazes e raparigas Somos braça doirada, rapazes e raparigas Agora aqui Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi Espera aí que eu vou mexer E logo respondi Espera aí que eu vou mexer Os meninos de Lisboa bebem shots de besito Os meninos de Lisboa bebem shots de besito Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi Espera aí que eu vou mexer E logo respondi Espera aí que eu vou mexer Eu ia pela rua com essa Eu ia pela rua E aí Eu ia pela rua E aí Eade E o rico ficava rico e o pobre ficava bem E o rico ficava rico e o pobre ficava bem Eu via pela rua, sou doce Eu via pela rua quando ouvi E logo respondi, espera aí que eu vou aqui E logo respondi, espera aí que eu vou aqui Foi tarde, veio a ser que este mesmo é boa hora Foi tarde, veio a ser que este mesmo é boa hora Meu pai já está deitado, minha mãe tentou-se agora Meu pai já está deitado, minha mãe tentou-se agora Eu via pela rua quando ouvi Eu via pela rua quando ouvi E logo respondi, espera aí que eu vou aqui E logo respondi, espera aí que eu vou aqui E logo respondi, espera aí que eu vou aqui E logo respondi, espera aí que eu vou aqui E já está! Muito obrigado por essas palmas! Essas palmas são todas para vocês! Quem quiser pode filmar, tirar retratos Fazer aquilo que entenderem Sempre sem flash Modos da vista do nosso chinês Que tem um olhinho muito frágil Sensível Às luzes fortes Um olho ou os olhos? Um olhinho Os olhos, homem! Até na vez que as pessoas perceberam Tu é que levas logo estas coisas para estas zonas Nós amamos Ora, então, peraí que eu perdi o raciocínio E ia dizer qualquer coisa Ah, porque eu tenho visto as pessoas Recorrentemente nos nossos espetáculos As pessoas gostam de fotografar Gostam de filmar Acho muito bem E nós agradecemos essa publicidade Podem também meter lá Aquele símbolo, parece o da cadeia Sabem qual é? Aquilo da cadeia Faz assim E depois escreve assim Praza doirada, tudo pegado Que é para a gente ir buscar essas coisas e ver A gente também pode ver É, é um chamado É o Hashtag É o Hashtag É quando depois gostas de ver, não é? Gostamos, eu adoro ver Adoro ver essas coisas Não, é, é Para já, tipo, já que é Eu acho maravilhoso ter uma fotografia minha No vosso telemóvel Acho muito giro É, é muito porrero É apenas só caberes estupres Não cabe mais ninguém É só... Pedro, então, amigo Estás a falhar por... Estás a carregar e no boot Quando o homem vai Assim que ele faz assim A goela Puxou é com isso aqui E podia sorrir Para a gente que ele não disse nada Estou a ver Isto vos dizem Também que hoje em dia A sociedade tem sofrido Algumas alterações No que toca Às relações interpessoais Olha lá Olha lá o Magana Que isso está aqui Está aqui dando ferro atrás Não, estou já Estou a dizer Que vocês se pensarem bem Hoje em dia Os telemóveis têm um papel Bastante importante Na nossa vida Na sociedade Já ninguém consegue viver Sem bateria E antigamente Eu nem sei como é Eu não me lembro Como é que a gente combinava Uma café exata Sem telefone Não é? Hoje em dia A gente já diz Já estou aqui há dois minutos À tua espera Eu estou a caminho Estou passando o smartphone A gente naquele tempo A gente não fazia isso Mesmo com telemóveis Porque aquilo era tudo pago Cada mensagem era Três cêntimos Não era Triscudos Qualquer coisa assim Isto vou vos dizer Que as coisas estão a modificar E nós temos que ir acompanhando Essas modificações Hoje em dia Temos também muitas pessoas Com depressões Que cada vez mais Se sentem sozinhas Não têm com quem falarem Olha agora Há poucos dias Que é assim de pagar A fatura do meu Ligaram-me Isto para vos dizer o quê? Quem se sentir sozinho E desamparado Faça dívidas Os gajos ligam logo à gente E já está a vez Que é falar um bocadinho Com alguém e não tem É fácil É só não pagarem Os gajos ligam Ligam logo à gente Eu não é Se repararem Olha temos aqui Uma fatura em falta Eles dizem Olha calha-me bem Estou a falar com quem é? Estou a falar com a Nana Ah com certeza Podemos dar aqui um Dinho de conversa Então Tem visto a novela? Dá para um gajo Ter uma conversa ou não dá? E da mesma maneira Que Olha por acaso Falando nisso Ainda há pouco tempo Telefonou-me uma senhora Disse Da Vodafone Também a gente pode falar Em publicidade Vodafone Sabem o que é Aquela empresa De conservas Então a mulher Ligou-me e disse assim Estou assim Boa noite Tenho o presente De estar a falar Com o senhor Pedradinho Eu digo assim Oi não O internet me conhece Já tens prazer Até sempre E diz a Maglena assim Eu estou-lhe a ligar Porque gostaria de saber Se está interessado Em aderir ao meu pacote Vantajoso Olha lá Olha lá Maglena Aponta lá Tens uma caneta Aponta lá O número do Higino É deste Ele gosta de um bom pacote também E se for em dois É mais barato E a senhora desligou Mas Eu acho que se ela Tem aderido Ela é que tinha que aderir Aquilo que tinha se dado Isso era como a outra Lá em Aljostrela Que no outro dia Estivemos lá A beber um copo E disse Oi moços Ainda a semana passada Eu fiz um homenagem Um homenagem a trás Olha eu nunca fiz nenhum Mas foi bom E como é que isso foi feito Oh Tive com uma moça de manhã Depois fui para a casa Dos meus pais Almocei E a noite tive com outra Pela homenagem Diz assim Ai sim Então já fiz homenagem A 40 e tal Só porque não é todos os dias Pois já era Quando era moço novo Agora já não tenho Dessas coisas Era só isso Era só isso Mas eu com esta coisa Até tenho medo de dizer As coisas Porém Com a mental Pedro Então Então Tive dias em que consegui 4 E tive outros em que consegui nada 4 e 0 dá 40 Bom Eu não hei Zé Carlos Ora então nós vamos aqui Continuarem Com o nosso show Chauvi Faz vento O dia está a pior do tempo Não é uma música que é assim Chauvi Faz vento Ora vamos cantar uma música Estamos quase a terminar Com o nosso espetáculo Esta música é É uma música Que fará parte do nosso primeiro CD Que está em construção Neste momento Tivemos que abandonar Devido ao verão Porque o verão É uma altura de muito trabalho Em todas as áreas E na música também Abandonar não Deixar em stand-by Abandonámos Não abandonámos Obviamente que as pessoas perceberam Que é temporário Não O verão não dura sempre Não é como o Games of Thrones Que é 40 anos de verão Ou 40 anos de inverno Está a ver Tu não sabes o que é o Game of Thrones Não sabe nada É um burro Não é nada É muito esperto É muito esperto É verdade E até esta música Irá fazer parte do nosso CD Até porque tem um nome Que nos é bastante querido A música é do Conselheiro Alentejano E chama-se Olha a Laranja da China Naturalmente percebem porquê Porque temos um francês É o Daniel Já, já, já Não? 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 Olha a Laranja da China Criada no amorido Não te ponhas à espina Eu passo e não tenho medo Eu passo e não tenho medo Eu passo e não faço mal Olha a Laranja da China Criada no aranjado Eu cantava e noite E é um cantar excelente Que a torna quem está agrindo Melhor a quem está agrindo Olha a Laranja da China Criada no amorido Não te ponhas à espina Eu passo e não tenho medo Eu passo e não tenho medo Eu passo e não faço mal Olha a Laranja da China Criada no aranjado E a moda se for bem escandada E em qualquer gosto e cabra Criada no aranjado E até a Laranja da China Criada no aranjado 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 Rádio popular E pericomarche E não oferecer constantes É, estás a ver? Tens que meter aquilo Nalgum sítio Dão logo a estante Aliás, dão aí a estante Compras a estante E oferecem-te o CD Para meter na estante E quem não quiser a original? Quem não quiser a original? Ah tá bom Aquilo com certeza tem um play E umas cenas para avançar Para a frente e para trás Não quiser nem ouvir o original Ouvem a estante E depois Que ela é de chinês? Não precisa-me nada de tecnologia Ainda é do tempo da cassetti Ah, lá em Lisboa É só cassetti, né? Não há nada E é que é? Bom, então senhoras e senhores Iremos ouvir um próximo tema Estamos mesmo quase, quase, quase A tapinar Oh! Oh! Oh, que chatice, pá Ter que me deitar, pá Mais o chinês Sabem que a gente Temos por acaso Temos que Temos que ir andando Temos que ir andando Nós temos que ir deitar o chinês Porque ele precisa De fazer um sono Revitalizante Nós até já temos isto tudo Mais ou menos coordenado Eu sou aquele que dá as indicações Como vocês já perceberam Depois tínhamos o Nuno Gino Que fazia sempre uma massagenzinha Nos pés Do chinês Para ele adormecer mais Confortavelmente Mais relaxadão Tanto que ele às vezes Até se descuidava Tanto relaxado que estava Às vezes jogava ali Um ou dois tramelinhos Por acaso nunca ouviu Um pão de um chinês Que são assim Muitas silenciosos Já nascem com um silenciador no cu É como aquelas Pingardas modernas É, os chineses já estão Mais elaborados que nós Anda, repara que nem pelo tem A gente tem que se rapar Eles já nascem assim Já vêm assim Vivem assim Morrem assim Sem pelo São uma raça mais apurada Depois tínhamos também O Daniel Cordeiro Que disse E meu amigo Quando os chineses Se forem deitarem Pegas num bom pupino Cortas ali duas rodelinhas E metes uma rodelinha Em cada olho Mas eu comecei a achar Aquilo muito estranho Os chineses Era só bucejar Só que tinha era sono Queria sair deitarem Queria sair deitarem Mas contas em pupinos Dispararam Resumindo Não cortava as rodelas Punha aquilo inteiro Dizem assim Isto não pode ser Isto é uma banda de respeito Até que a gente começou Agora Já está o higiene Responsável por isso E até já lhe disse Vá lá que lhe deses Um pupinozinho inteiro A sexta-feira Como não se estava habituado A gente também tirá De repente Temos que fazer desmame Não é? Temos que fazer o desmame E pronto E então o mozinho Já se tem aguentado melhor E agora pronto E se repararem Nem tem olheiras Nem tem nada Olha-me isto Sorriso mal lindo Sorriso mal lindo Meu chinesinho Bom, vamos lá continuar Que isto não é a fira da conversa A fira da conversa Era em Castro Não era? Tal e qual Era a fira do Castro Cato vi conhecendo Esta é a penúltima Temos ainda pouco gasolina Temos ainda pouco gasolina no carro Remote da greve Temos que ir para casa O encuentro O que eu sou éário que apenas ganhia Deus queira que nasce Deus queira que nasce Pra lá mais do verão Lá vem a cegonha No bico rabinho Deus vem encarnada Vem dando a chegada Ao seu velho ninho Ao seu velho ninho Ponha ovos, ponha Que seja bem-vinda Branquinha tão linda Lá vem a cegonha Praça Dourada ao vivo Senhora Simónia Como tem passado Não há quem a beija Ir para a igreja Pois há no telhado Chegou-nos E o vento levanta Anuncia a hora Que se vai embora Leva a mãe a banca Anuncia a hora Que se vai embora Leva a mãe a banca Anuncia a hora Que se vai embora Leva a mãe a banca Muito obrigado a todos Ora então os Brasa Dourada Vão ter que abandonar Temos uma consulta agora às 5 É verdade O Marco já está com uma idade Que necessita de ver Como é que está a próstata De maneira que A gente decidiu ajudá-lo Porque Desquembeja Os urologistas Têm o dedo grande E então lá em Portimão Ele pensa que é mais fino Por acaso tinha sorte E se fosse aí há uns tempos Que havia lá um Que era maneirinho Era, era É verdade O indicador partiu ao mesmo indinho Viste? Não Mas agora O que está lá O pessoal é Ai mãe Desco-indicador Peça o meu polegar E Três vezes Cala só luvas oito Luvas oito Qual é o rap Que a quem está aqui Portanto Fala aí com o chinês Que ele está perito no pino O melhor é tu isto Pronto Treinando O Regino Quando lá foi Depois já encontrei Disse Regino Então como é que correu Se calhar vou pedir Uma segunda opinião Olha lá Sou bem Sou bem Eu não é E já vi as mulheres Dizem assim Ah A gente Isto é uma chatice Sofremos tanto Temos que parir E temos menstruações E aí a gente Então já viram isto Uma pessoa Quer dizer Já nem é o facto De uma pessoa Chega aos 40 e tal anos Começa a perder um pedaço de força É Principalmente Na zona dos joelhos Um gajo que é aqui aos joelhos Ataca logo É Caça artrose nos joelhos Depois diz assim Ah pronto Já tem 40 anos Já noto força Diferença na força E depois um gajo Vai a uma consulta de rotina Um gajo nunca lá vai Lembra-se de ir Porque pensa assim Isto melhor é ir uma vez ao médico Pelo menos na vida Diz logo Ah temos que pensar em fazer um rastreio Rastreio Um pouquinho Diabetes Não não Temos que pensar No rastreio Olho 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 O que quer dizer Porque isto Houve uma altura Que havia um amigo Que dizia assim Escuta Por um milhão de euros Não deixavas Diz como é o que é homem Por um milhão de euros Deixava o que é Uma conversa essa Com a de um milhão de euros Mas o que é isto Diz assim Ah não Quando tiveres 43 anos Vais e ainda pagas 18 euros De taxa empoderadora Aí achas mais negócio E não Por um milhão de euros Se quando tiveres 42 Ou 43 Pagas 18 E vá à roupa E no fim de Deus Deixas-te dizer Obrigado sou de toro Obrigado sou de toro Porque uma pessoa é assim Quando eles dizem Que a gente não tem nada Diz assim Obrigado sou de toro Obrigado E pronto E pronto Ele tirando a luva E o gajo ainda a rasca A dista Comente o que é Uma pomadinha para as doores Mas há pessoas que ao contrário Como assim Não tem dores Não vou fazer esse Paguei o dinheiro E no fim não tinha nada Também há desses Também há desses Cara É uma chatice É uma chatice Nem me deu um benerão Nem nada Um benerão Há muito Ora bem Senhoras e senhores Iremos nos despedir Com uma música Que toda a gente conhece Esperemos que tenham gostado Toda a gente tem Facebook Que eu sei que toda a gente tem Facebook Portanto é favor Irem lá e escrevem assim Brasa doirada Aparece logo as ventinhas deste Com uma barbinha Porque ele agora tem a barba rasa Mas o gajo já vai tendo a barbinha branca Esse é o mais jovem Olha para mim Quem é que é o gordinho? É o mais jovem É ou não é? Não é não? Os gordinhos parecem sempre mais jovem Aparece logo este Aparece E são todos simpáticos É o que no resto Os gordinhos são todos maiores E os chineses também Também Está sempre rindo Já viram? A gente tem o alugado Agora aí pensa Não se do dente as tiques É que é o de cães E às vezes também mandam o meu sorriso Mas eles querem o do chinês Dizem assim Ah você é mais para um rottweiler O dele pode ser adaptado ao pinchar e tudo Aquilo que eu por acaso não sei qual é A qualidade dele Não sabes qual é Também não sei qual é A qualidade daquele É raçado É raçado É rafiro É um burrafeiro O meu chinuzinho Sim senhor Parabéns senhoras e senhores Vamos então nos despedir Com uma música que toda a gente conhece Ó Marco Eu acho que esta malta aqui Para aquecer um pedacinho Faziam aí uma boa zumbada Então agora que a gente vai fazer uma ginástica Bom senhor Então Vamos embora Está aqui o coach Está aqui Sabes porque é que começaram a chamar coach? Que eles andam assim E com as calças mais em baixo Com as calças aqui Por baixo do orteio E falam assim E há tip top Yeah boy Então só por causa disso Eu vou-me armar em coach E a pedido da junta de freguesia Porque tem Se preocupam muito com a vossa saúde Vamos terminar com uma aula de zumba alentejana É verdade Combate às varizes 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 E a zumba alentejana é muito simples Só têm que se levantar os que estão sentados Os que estão em pé já podem aproveitar a aula Sem grandes problemas Só têm que atravessar os braços O truque é a gente fazer assim Os estão sentados levantam-se Para fazer exercício era assim Os estão sentados levantam-se Os estão de pé sentam-se E depois alternamos Os estão de pé levantam-se E é uma coisa muito complexa Não é que há uma coisa simples Um gajo diz assim Vamos levantar O que é isso? Ao levantar é mais difícil Levar ali mais letras Os estão de pé sentam-se Depois os outros levantam-se De pé Outros sentam-se Bom desculpa lá Marcos É questão de te interromper sempre Tenho esta mania Então eu vou continuar a ser o coach Então só têm que se levantar todos Entrelaçar os braços uns dos outros E fazer o seguinte Então vá Para um lado E para o outro Opa, opa, opa Não tenham vergonha Não tenham medo que estou tremendo Não tenham medo que estou tremendo Vamos lá embora aí Vamos lá embora Essa malta aí já está de MPI Vamos lá que já está acabando Ali três que já está à sombra Que eu já não os vejo Estão camuflados João Lembra Estamos mesmo na baladiça Foi um prazer estar aqui esta noite O Marcos vai dizer até aqui Como é que é a coisa Vá lá Então vá lá Vamos começar todos para a vossa esquerda Ok Levantem-se Ah, não querem queimar a caloria 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 Levantem-se lá, minha gente Ó Marcos No fim são estrangeiros Ah, devem ser estrangeiros Get up Get up, my friends Nos allons levantar Ah, levantar Também já vão tendo falta de força Além que o Marulhijinho já não vai a levantar Sou eu que estou um cavalinho Vamos lá embora Vamos lá embora E vamos começar para a esquerda E é assim Para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Vim Vai toda a gente Onde está a gente Onde está a gente Onde está a gente Oh, tu linda rama, oh, rama do olivar. Sou-me inveja de quem tem carros, barilhas e montes. Sou-me inveja de quem vende água em todas as pontes. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama do olivar. O meu pai é o mais lindo, cantar aqui na roda inteira. Cantar aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama do olivar. Debaixo da oliveira não se pode namorar que a folha é miudinha. Não deixe apressar o ar. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama da roda inteira. O meu pai é o mais lindo, cantar aqui na roda inteira. Tá aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama do olivar. Oh, rama e oh, tu linda rama, oh, rama da roda inteira. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama da roda inteira. O meu pai é o mais lindo, cantar aqui na roda inteira. Cantar aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, tu linda rama, oh, rama do olivar. Oh, rama, oh, rama da roda inteira. Uma salva palmas para vocês. Vocês são um espetáculo. Muito obrigado a todos. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não, tem que ser todos ao mesmo tempo. Mais uma, mais uma, mais uma. Ah, o Pedro já não vai lá. Olha, até calhou o Membé que a gente sabe mais uma. E por acaso aí vinha treinando e diga assim, vamos lá e ver, gente 13 de novo fora nada. Oh, Pedro, mas sabes o que é que eles pareciam agora? Pareciam o Ingino quando foi ao médico para meter o dedo. Mais uma, mais uma para o médico. Marquito, olha que tu tens a me ouvir dado o quê? Escuta, eu estou desconfiado que o Marcos já foi. Mas ele ainda não quis dizer nada à gente. Ele tem falado nisso. E ainda hoje ao jantar ele me dizia, tenho que pensar em ir. Isso é porra, mas vai treinando. Não, tenho que pensar em ir outra vez. Isso é ele, não é? Já pico os sapatos, dizia ele. Sim, 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 faz força para fazer e ainda consegue dizer. E o Ingino fazendo peito, ainda faço arquinho. Sim, oh, 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 ainda consigo acertar daqui a lá. Pois é, pois é, até nasci aqui e faço sempre sentado. Mas a minha Maria ensinou-me assim. Sim, disse assim, filho. Toma. Sim, és homem, na fé era tua masculinidade, não é nada, mas eu pedia-te que fizesse sentadinho. Mas depois custa-me muito a limpar isto. Eu disse assim, oh, porra, filha, até mesmo é limpo. Mas pronto. Levas uma revistazinha para ver. Já porque depois pensei logo, o melhor é fazer sentado, depois também tem que limpar. E então pronto. Há muitos que nem são assim, filho. Pois eu gosto de ver a minha esposa satisfeita. E o resto é assunto, não tem problemas nenhum jogando isso. Se tiver que ser, que seja. Não faz mal nenhum. Faz algum mal aí. O meu cordeiro também é e não faz mal nenhum. E limpa. E limpa. Bom. E qual é? Não vamos descambar isto. Vamos então terminar o espetáculo com uma música que toda a gente conhece. Toda a gente gosta e vão também vocês cantar. Até porque nós temos que nos poupar. Ah, porra. Não, estou a brincar. Estou-me sempre poupando, desde a primeira. Vou-me sempre. Olá. Oh, oh. Eles cantam. Então, eu já tenho um trabalho de tocar e... Eu ouvi um passeirinho. Vai, cordão. Alentejo, quando cantam. Veio da avanço, viram. Traz a alma, na canta, cantam. E o sonho, no coração. Eu ouvi um passeirinho. Às quatro da madrugada, cantando lindas cantilhas. À porta da sua amada, explorou-me ir cantar tão bem. A sua amada chorou. Às quatro da madrugada, Eu ouvi um passeirinho. Passarinho, cacou. Além de tejo, terra rasa, Toda coberta de camo. E as suas perigos doirada, Lembrou-me-os em oração. Eu ouvi um passeirinho. Às quatro da madrugada, Cantando lindas cantilhas. À porta da sua amada, Por ouvir cantar tão bem. A sua amada chorou. Às quatro da madrugada, O passarinho cantou. Ora então, senhoras e senhoras, No bandolim, Bruno e Giro. No cavaquinho de português, Daniel Cordeiro. Obrigado. O indivíduo com o maior instrumento Sou eu, Pedro Dias. Foi um prazer estar aqui hoje. Até para o próximo. Além ao fundo, No baixo, E viola campaniça, Marco Vieira, Nosso convidado esta noite. À minha esquerda, O melhor da atualidade, O chinês mais alentejano de Portugal, Viola clássica, Também baixo, É o Salão. Eu ouvi o passarinho, Sou vocês! Às quatro da madrugada, Tantas ruínas cantigas, À porta da sua amada, Por ouvir cantar tão bem. A sua amada estruínas, Às quatro da madrugada, O passarinho cantou. Muito obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.